Gente, Vanessa Camargo, ela ficou assim, né, com uma água da mãe, né, quando ela foi para os Estados Unidos. Não sei se vocês aí sabem disso, quando a Zilu foi para os Estados Unidos sozinha, gente, e ficou lá nos Estados Unidos, né, a Vanessa, ela não queria que a mãe fosse e deixasse os filhos aí, né, gente, mas como os filhos tinham os compromissos aí, tinha as coisas para fazer aí, não tinha como também eles irem com a Zilu, né, mas a Vanessa falou, né, se a minha mãe fosse tão maisona assim, ela não teria deixado a gente aqui, não tinha ido embora para os Estados Unidos, né, então não sei se foi alguém que botou na cabeça dela isso aí, ou se ela, porque eu sei que esses meninos sofreu demais, gente, nessa época que o Zezé arrumou a amante, ele arrumou a amante, né, e a família desmoronou tudo, então eu acho que esses meninos sofreu bastante, porque eles não tinham o costume, né, de ver os pais separados, né, e assim, assim, ainda mais que eles eram muito manhosos, né, criança, pai, mãe, tudo, né, aí de repente a vida deles virou de cabeça para baixo, né, gente, então ela tem uma mágoa, né, da Zilu, por que que a Zilu não ficou aí, né, gente, eu também acho que ela deveria ter ficado aí, né, porque sair correndo para os Estados Unidos para viver o outro mundo lá, mas aqui está os filhos, né, aí é complicado, né, e aí deu tempo, né, de fazer a cabeça dos filhos, né, Zezé e a amante faziam a cabeça dos filhos para depor contra ela e tudo, né, aí o Zezé foi para a rede social zombar da Zilu, que ela não tinha ganhado, não tinha ganhado, que ela perdeu, né, mas também tudo culpa dos filhos, né, gente, por que a Zilu não teve apoio, né, não teve apoio, né, hoje a Vanessa Camargo está mais, mais, assim, de amizade com a amante do que com a própria mãe, gente, né, eu não sei se é fingimento, se ela tem que aturar mesmo, mas não é não, gente, que ela acabou fazendo igual o pai, né, trocando o marido, né, por outro, né, de antigamente, engraçado, né, eles são assim, né, quando eles não querem mais, eles trocam, né, de repente, né, e a gente achando que essa família era totalmente diferente, né, do que a gente pensava, né, que a gente quando veio falar Zezé de Camargo Luciano, a gente não via, né, quando eu estava com a Zilu, a gente não via, né, maldade nenhuma, a gente amava eles, né, tudo, mas aí, né, virou a cabeça, há quem diga também, gente, que o Zezé arrumou essa amante por causa do Luciano, né, o Luciano também trocou de mulher, então quer dizer, o Luciano encorajou ele, né. Tchau, tchau. Tchau, tchau.